Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Marcos e hoje eu vou mostrar para vocês uma alteração importante que teve no centro de mídias. Agora, para acessar o CMSP Web, não há mais necessário utilizar aquela senha que aparece no celular, que era aquela antiga senha CMSP Web. Agora, tanto para acesso de alunos e servidor, você precisa colocar o seu login e a sua senha da sede, não sendo mais necessário utilizar aquela senha antiga. Esse foi um recadinho rápido para que você não fique sem acesso. Até o próximo vídeo!